A reportagem da Vida Nova FM no início da tarde desta sexta-feira recebeu informação que nas margens da MT-020, aqui na entrada de Canarana, uma queimada estava iniciando. Nesse mesmo instante, a gente recebeu informação de que algumas fazendas aqui ao redor estão tendo seus campos queimados em virtude desta queimada que está em início por aqui. A gente está chegando, se deslocando a uma das fazendas da região e como vocês podem ver ao fundo, a queimada já se alastrou bastante nessa região aqui. Nós estamos aproximadamente 5 km da cidade de Canarana. Ao lado, vocês estão vendo os veículos passando. Aqui uma carreta vai passar exatamente no local onde está ao lado das chamas. E é claro que a gente vai pedindo desde já orientação e muito cuidado aos motoristas que estão trafegando na MT-020 na entrada de Canarana em virtude disso. E nós estamos em deslocamento agora até uma das fazendas onde, inclusive, a Brigada de Incêndio aqui do município de Canarana já foi acionada para lá estar. Nós estamos aqui em meio à lavoura da Fazenda Chons, como vocês podem ver ao fundo. Toda essa área aqui já foi tomada pelas chamas. Porém, o pessoal que lá na frente está trabalhando com o apoio da Brigada de Incêndio aqui do município de Canarana já conseguiu conter provisoriamente as chamas. Mas se vocês olharem à minha direita aqui, ali onde estão passando, está passando esses caminhões aqui, aqui já é o asfalto na MT-020. E a gente já pôde ver, no momento em que nós estávamos se deslocando até aqui, que as chamas já haviam atravessado o outro lado da pista. A queimada está bastante forte. Lá na frente está um trator que está fazendo o trabalho de rescaldo das chamas, está gradeando o solo para evitar que as chamas se propaguem. Mas lá na frente tem um outro trator pipa que está fazendo esse trabalho. E aqui a gente pode ver que todo o clima está favorável, obviamente devido à época do ano, devido à seca, para que esse fogo se espalhe. O vento está muito forte, o tempo muito seco. Aqui tem muita palha de milho. Na lateral das pistas, tanto para quem chega quanto para quem sai de Canarana, está muito, muito ruim a visibilidade em virtude da fumaça e da poeira que aqui os tratores deixam ao fazer o gradeamento do solo para evitar que essas chamas se espalhem. Em uma outra parte aqui, como vocês podem ver ao fundo, aqui o fogo já havia sido controlado provisoriamente, porém acabou que as chamas voltaram mais uma vez. Muito calor, muito seco, muito mato verde sendo queimado aqui também. E toda essa listra, essa extensão desse mato que beira aqui em uma das lavouras, ela se estende, faz toda a volta e vai lá na frente onde se encontra juntamente com o asfalto. Lá no fundo onde está passando aquela carreta, o Giovanni está mostrando agora, tem um trator pipa que está fazendo o rescaldo das chamas. E ali na frente, olhem só, aqui na frente está o caminhão da Prefeitura Municipal aqui de Canarana ajudando no combate a essas chamas, porque a situação está bastante complicada, bastante grave, como vocês podem ver. Aqui ainda um restante da plantação que havia, plantação de milho, muito seco, já estava, nós já estamos vivendo a época da coleta, já está inclusive quase passando. E como vocês podem ver, os carros estão trafegando ao redor da rodovia da MT-020 e está cada vez aumentando mais esse fogo, as chamas. Olhem só, no mesmo local onde a gente estava antes, o vento já embocou, já aumentou em muito aqui as condições para que essa queimada se alastre, não só aqui na lavoura da Fazenda Shons, mas também que passe ao outro lado. Nessa ocasião aqui não chegou a transpassar a rodovia, mas em outros locais aqui para frente já dá para ver que o fogo atravessou a rodovia. Lá na frente está o pessoal que está tentando combater. Fica o alerta desde já aos nossos amigos fazendeiros, motoristas, as pessoas que estrafegam aqui nas localidades e que evitem largar bitucas de cigarros ou algum outro material inflamável que possa começar uma queimada, porque vocês já viram as proporções que se toma com esse ambiente seco como é o qual a gente está vivendo nas lavouras aqui em todo o estado do Mato Grosso. E a gente não tem o conhecimento de como iniciou essa queimada, essas chamas, porém, o que a gente sabe até o momento, que vários produtores rurais vizinhos aqui da Fazenda Shons estão ajudando eles no rescaldo e no controle dessas chamas.